Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia graças a Deus. Tava ali deitada na rede, descansando a mente e o corpo. Mas chegou com uma bacia de xerém com galinha. Quentinha, gente. Eu vou virar com você, mãe. Aí, minha equipe tinha meus cabelos que eu tinha lavado. Daí eu não deixo estar dormindo. Aí eu vou comer já já, esperar ele acordar pra ver se ele come mais eu. Porque hoje almoçou bem pouquinho. Mãe tava aqui tirando a roupa, tava aqui comendo uma pinha que achou ali ainda. Olha, minha gente, hoje já é o quarto dia de sol, né, mãe? O quarto dia de estiado, olha. Sozinho, tudo verde. E é bom pra chachar os feijões, né, mãe? Que dá pra secar os feijões que já tem, né? É. Aí, minha gente, eu vou aproveitar que hoje de manhã eu não consegui dar uma organizada no quarto de Leônidas porque Leônidas tá numa fase assim que você bota ele num canto, ele vai pra outro. Você bota ele no outro, ele vai pra outro. Não me deixou fazer nada hoje bem cedo. Olha, tá tudo aqui, assim, olha. Espalhado, tá vendo? Aí, eu tinha a faixada aqui pra limpar que a Alex veio colocar ontem, né, a pastilheira aqui que eu mostrei a vocês. Aí, vou dar uma organizada aqui e guardar uma em roupa também que tem aqui que mãe dobrou de manhã, passou. Ó. Aí, vou aproveitar a mãe pra fazer umas coisinhas ali também do aniversário de Leônidas enquanto eu ajeitar aqui e eu vou dando uma organizada. Eu queria ir até me ensalorar, ver se eu achava alguma coisinha de decoração pra colocar aqui na pastilheira. Algum vasinho com planta, alguma coisinha assim. Mas, enquanto isso, eu vou botar as coisas que eu tenho mesmo aqui e depois eu vou ajeitando. Vou ver o que eu vou botar. Vou dar uma organizada aqui, umas coisas que eu tinha comprado pra utilizar. Eu tô querendo colocar esses... Deixa eu ver. Os quadros que eu comprei que não prestou, eu comprei esses aqui, só que eles são tão pesados, essa moldura pra colocar eles. E ele é de vidro, eu não sei se vai segurar na parede e eu não queria furar a parede. Porque esse daqui até caiu ali da porta, tem que colocar de novo, ó. Ali que caiu. Tô doida pra encontrar também a cortina aqui pra colocar no quartinho também pra dar fim às organizações do quarto de Leônidas. Ai, vou mexer aqui agora. Vou pegar aqui umas coisas pra mãe fazer. Chega, mãe, enquanto o Leônidas acorda. Aqui as coisinhas de Leônidas do aniversário que vamos fazer o aniversário dele, né? Como não deu pra fazer na data, rapaz, montar uns kitzinhos assim, ó. Com doce e coisinha. Vou separando aqui pra manjar e fechando esses pacotinhos que já vai adiantando pra não deixar tudo pro último dia, né? Ai, vou organizar aqui. Ai, minha gente, eu comprei outras coisinhas na internet pra lembrar assim, mas não sei se vai chegar a tempo, porque quando eu vim me tocar, né, já que nós tínhamos cancelado o aniversário, tinha dado tempo. Aí, não sei nem se vai dar tempo, mas tô fazendo com o que eu tenho aqui. Eu tô interessei esse saquinho maior, que esse saquinho eu já peguei com a Ângela. Aí, eu vou ver se eu consigo maior, porque daria pra colocar até pipoca. Se não, deixar assim mesmo, que vai ter outras coisinhas, aí já... já fica uma lembrancinha, né, pras crianças. Aí, ó, tô colocando esses... essas bolinhas de sabão, que a gente faz aquelas bolinhas. Ó, aí colocando desse, colocando um apitinho, essas linguinhas que eu me lembro que a gente brincava até quando eu era criança. Aí, desse pirulito, desse pirulito no si, tá? A mãe tá montando os pacotinhos. Eu tô sem as fitinhas, que eu esqueci de comprar. Aí, amanhã eu vou ver se eu consigo comprar. Aí, depois eu só amarro e coloco aqui, ó, nessas bolsinhas. Olha como vai ficar charmosinho. Tá vendo? Fica um show. Já lembrancinha aí pras crianças, né? Que as crianças se empete com as coisinhas. Aí, eu queria até colocar pipoca, outras coisas também, mas... Mas já tá bom. E já está aqui... Só isso daqui eu já queria. Passar farrendo bolha. Então... Aí, a mãe vai ficar aqui montando e eu vou guardando a roupa de Leandas e organizando ali. Eu já tinha comprado três quadros na internet, que na internet eles mostrava ser assim, ó. Tipo, com moldura de vidro e tudo. Mas o quê? Quando chegou, ele é isso aqui, ó. Bem fininho, ó. Daqueles papel que se levar sol ou ficar na claridade, se apaga a foto. Aí, o que eu fiz? Peguei, comprei essa moldura aqui, ó. De vidro. Aí, coloquei dentro. Aí, só assim não vai se apagar. Aí, minha ideia era utilizar três aqui, ó. Acima do berço de Leandas pra dar uma decorada. Aí, eu disse na mãe que não queria furar a parede e se botar com a cola, aquelas colas dupla face, ele não aguenta porque é vidro, né? Pesa um pouquinho. Esse suporte ali da porta eu botei quando foi um tempo. Deu um vento e caiu. Imagina um quadro desse. Aí, eu vou ter que, parece que eu optar por furar mesmo. É que dá uma pena a gente furar e depois precisa tirar. Aí, fica bem feio o buraco mostrando. Aí, ó. Comprei. Era um kitzinho só por conta do leão mesmo. Aí, eu queria usar o leão, o tigre, né? Que também é a mesma família. Só não queria essa girafa. Aí, eu pensei de o terceiro, tipo, revelar uma foto de Leandas e botar no meio. Olha o tamanho da fita que vem pra colar eles. Ai, então vai segurar já. Não despeio o tamanho só. Não. Aí, eu vou ter que furar mesmo. Aí, pra colocar só elas assim, ó. Era ótimo, porque é maneirinho, só que no quadro, né? Na moldura, fica muito mais bonito, muito mais arrumado. Aí, eu me desgostei por isso, porque na imagem lá do site, era assim, né? O quadro, tipo, essa moldura, tudo assim. Mas quando vê, espio, o que era? Ainda mais daqueles que no instante se apaga. Olha, agora engana, viu? Aí, tô aqui colocando e vou ver aqui depois pra furar a parede e botar. Ó, fica lindo. Ai, minha gente, tô aqui caçando coisa. Só não tô gostando dessas coisinhas aqui ainda. Vou ver como eu vou fazer pra deixar aqui. E eu queria uma plantinha verde, tipo, descendo aqui, alguma coisinha assim. Mas, ó, já deu uma animada. Eu peguei esse daqui do banheiro de Leônidas e deixei aqui, porque eu não tinha uma plantinha pra botar, e deixei ele aqui por enquanto. Aí, coloquei aqui, ó, um porta-retrato. Botei umas coisinhas. Se acordou. Ó, é uma raiva. Não é assim que eu quero. Sei lá, eu acho que eu quero menos coisa ou outras coisas. Vou ver aqui como vai ser ainda. Vou tirar umas coisas. Vou organizar aqui agora. Sim. E ali em cima, eu deixei aqui o nome dele, porque se fosse deixar aqui ia tomar de conta, né? Da pacholeira. Aí, coloquei o nome lá. E aquele leão, porque ele solta muito o cabelinho. E quando o Leônidas pega ele, come os cabelos, aí eu deixei ele lá em cima. Porque eu também não quero encher de coisa. O guarda-roupa, eu não acho bonito, não. Quando a retinha encher de coisa, aí, é isso. Vou tentar dar uma arrumada mais aqui ainda, e depois eu vejo. Compartilho com vocês como vai ficar depois. Olha, a gente está aqui já comendo xerim com o galinho, Leônidas. Acordou. Mãe está aqui brincando com ele. E até que ele está comendo um pouquinho, viodando. Uma vez ou outra, dou uma agafadinha. Até que está comendo, né, mãe? Comeu, né, Mãe? Um pouquinho mais. Tá, testido. Estou dando a irá que parei para comer, né? Olha, o jacaré. Olha, a carninha, olha. Olha, eu vou dar o jacaré comidinha. Aí tu bota ele para o lado e ele insiste de ir. Ele vai voltar, olha, para a mãe. Toma, Leônidas, olha. Foi-se embora. Ele volta. Se ele não ficar preso lá dentro, ele volta. Comeu para a noite. Como foi que tu subi e sai, mãe? Eu tô cara. Eu fui pegar o celular, mas quando eu chego, Leônidas, eu já estava sentada na cadeira de balanço. Tu vira para trás, mamãe. Não pode ir sem ninguém. Desça. Não pode. Eita, Jesus. Não já foi-se embora, minha gente. Aí só depois para finalizar aqui o quarto. Já acabei esquecendo de mandar o Alex baixar o B, se eu for pedir para lá. Aí, olha, já tirei coisa, já botei coisa, já tirei coisa, deixei essas coisinhas aqui em cima. por enquanto. Quer o quê? Olha, é assim. Cala a tua meia. Hã? Aí, ó, coloquei aquele álbum ali que, inclusive, foi uma escrita que mandou. É lindo ele. Aí estava ali guardadinho, não guarda-roupa, coloquei ele aqui porque ele era muito bonitinho. Aí eu deixei ali, depois tem que colar as fotos nele. Nos próximos aniversários eu já vou montando ali no álbum dele. Aí deixei esse leãozinho aqui e botei aqui essas coisas. Depois eu vou mexer de novo. Aí está aqui para organizar ainda. Eu estou sem saber como deixar aqui. Eu não queria deixar aqui essas coisas, mas não tem onde botar. Tem que deixar aqui. Esse daqui eu queria deixar lá em cima, mas se botar já não fica legal. Eita, não! Aí já botei aqueles bonecos ali, mas já vou tirar, tem que achar um cut para eles. Criar assim, uma decoraçãozinha simples e pouca, sabe? Aí eu vou vendo aqui depois como eu vou deixando. Esses aqui só amanhã para colocar, só depois para ajeitar aqui. Quer o que, mamãe? Vamos caloçar a meia. Leônidas Carino ver o álbum. Olha, minha gente, eu mostrei logo no início quando eu ganhei esse álbum. Ele é muito lindo, é um trabalho artesanal. Todo feito à mão. Pera, moinha. Deixa a mamãe mostrar. Aí eu guardei para colar a foto de aniversário de Leônidas. O meu intuito era colar as fotos do mês aniversário, né? Tipo, fotinhas de até um ano. Olha, as folhas assim, aí dá para ir colando as fotos aqui, ó. Porém, eu não fiz mês aniversário, né? Ah, e por isso que não utilizei, mas já dá para revelar várias fotinhas do aniversário de um ano e colocar aqui, ó. Vai ficar um ótimo tema já no albinho do Leôn. Oi, minha gente. Aparecendo aqui já no dia seguinte. Muitas coisas já aconteceram de ontem para hoje, mas nem compartilhei com vocês. Por aqui o dia. Amanhã inteira foi de chuva, ó. Veio dar uma entrega agora. Estavam esses diazinhos aí segurados de sol, né? Aí agora está... Hoje amanheceu chovendo. Acabei de chegar do mercado. Aí fui aproveitar para tomar um banho enquanto Leônidas está dormindo. Aí vou organizar aqui as coisas. fui comprar fraldas. Aí vou organizar umas coisas dele por aqui. Deus quiser. Vamos fazer, né? A comemoraçãozinha do aniversário dele. Não deu para a gente fazer na data, mas vai dar com a graça de Deus para fazer. Ontem mãe me ajudou aqui botando as lembrancinhas no saquinho, ó. Aí eu vou organizar aqui que estava sem os lacinhos. Aí eu comprei hoje os lacinhos para colocar aqui. Esse daqui foi o que eu pedi para fazer também, ó. Para ser como uma lembrancinha. Aí eu vou entregar assim, ó. as crianças só, né? Que criança é que gosta mais dessas coisinhas? Aí eu vou ver aqui se só deixo, tipo, o saquinho com docinho, essa coisinha de bolha, o apito, as coisas assim. Aqui dentro, eu já coloco junto também essa lembrança, ó, que eu mandei fazer. Que é um cofinho. Aí coloquei Leônidas, um aninho. Que óbvio, viu, que a primeira comemoração do aniversário dele seria do Leão. Aí eu estava sem as fitinhas, aí comprei hoje para amarrar. Aí está aqui, ó. Mandei fazer poucas unidades só para dar algumas lembrancinhas. Esse daqui também. Esse daqui deixou um pouco a desejar porque eu achei que ia ficar bem destacado a cor igual a essa imagem, né? Mas quando chegou ficou assim, ó. Apagado. Mas quando eu mandei fazer era bem para o dia do aniversário dele. Foi bem em cima da hora mesmo. Aí não tinha como, né? Aí teve que ficar assim mesmo. Aí é uma necessaire e um estojinho também. Foi bem pouquinhas unidades porque se a gente for fazer para todo mundo, minha gente, tem que ser uma coisa assim. bem planejada de muito tempo. Aí, ó. Eu fiz duas opções no estojinho. É ótimo para quando for viajar ou colocar acessório, ou colocar remédio, ou botar lá na bolsa, né? E a necessairezinha também. Esse daqui eu estou pensando em dar a algumas pessoas, né? Adultas. E a lembrancinha das crianças dá só as crianças, né? Aí vai ser uma comemoração para poucas pessoas e pessoas mais próximas também. Aí eu vou aproveitar para já ir organizando para não deixar para o dia. Hoje a gente foi em Saloá também. E... Vou até tirar as coisas aqui do carro. Do carro. Que a gente chegou aí já foi almoçando e fui dando banho Leônidas e fui no mercado aproveitar que ele estava dormindo. Alan ficou com ele. Fui comprar umas coisas ali também para fazer cachorro quente para o aniversário. Está ali. Aí tinha umas coisas que eu tinha comprado também na internet e estava provavelmente para chegar praticamente no dia que eu ia fazer a comemoração. Mas graças a Deus chegou, viu? Hoje. Olha, está tudo aqui, ó. Comprei mais refrigerante porque como não teve o aniversário de Leônidas no dia que era para ser. Aí a gente abriu alguns e foi tomando. Aí eu trouxe mais hoje. E tem umas coisas de bolas aqui que é para entregar a Ângela. E tem umas coisas minhas aqui que eu vou abrir junto com vocês para nós ver. Gente, ontem teve uma breve despedida com Paixão Romana. Ficou lá na casa da minha sogra. Aí eu fui com Leônidas. Hoje de manhã ela veio aqui em casa, mas eu nem gravei aí minha rotina da manhã. Aí nem mostrei nada a vocês. Mas hoje ela foi embora. Infelizmente. Pense como foi bom conhecer, né, ela. Sei que muitos de vocês gostaram também. Amaram a energia dela. Como é bom. Aí quando vai embora faz falta. É como se fosse realmente uma pessoa assim da família, do convite, né, gente? De todos os dias. Olha, deixa eu abrir aqui mais vocês. Ui, paraíba. Deixa eu afastar essas coisas. Aqui é rapadura que a Alain adora. Eu não gosto de rapadura. E aqui é umas coisas que eu comprei para fazer cachorro-quente. Tenho que comprar mais coisas. Isso aqui foi brócolis que eu comprei para Leônidas. Esse daqui foi umas balinhas que eu comprei para colocar no negócio que eu tinha comprado que eu vou abrir agora. E bora lá ver o que... Ih, está aqui. É o quê? Não sei não o que é isso. Deixa eu abrir isso logo. Vamos ver, que nem eu sei o que é isso. O que é isso? Ah! Oxe, não estava nem marcando para chegar agora. Espero que dê certo, viu? Olha. Poxa, eu achei que era de ferro. Sim, minha gente, foi em sala hoje, mas não fui assim no intuito de procurar nada. Fomos para resolver outras coisas pessoais e nem olhar as coisinhas que eu queria para finalizar, decorar lá o quarto de Leônidas, né? Ó, minha gente, isso daqui... Ah, é tipo um ferrinho. Isso daqui é como se fosse... Como é que chama com isso? Eu digo partileira, mas não é partileira. É para colocar lá no banheiro do quarto de Leônidas. para colocar o shampoo, as coisinhas dele. Aí eu comprei preto porque o box dele é preto, aí eu comprei no intuito, né, de... Vou ver como é que monta aqui. Aqui é os parafusos. Aí eu comprei dois. Como lá tem uma quinazinha assim no banheiro, aí eu comprei nesse estilo assim, ó. Porque eu encaixo lá e eu acho que dá certo. Eu pensava que era um alumínio, mas não é um... Não é bem um alumínio. Não sei não que material é esse, mas é fortezinho. Aí esse daqui, ele tipo encaixa aqui, para os parafusados certinho. Aí você coloca lá na quina da parede para colocar o shampoo e as coisas. Não é partileira, prateleira, não é? Eu tenho no meu banheiro isso, só que de vidro. Não sei como chama, né, gente? Já não sei. Vamos ver como é que montar aqui depois e... Quando eu montar lá, eu mostrar a vocês. Espero que dê certo. Esse daqui foi para o aniversário. Que eu procurei por aqui, não tinha. E fui para a Garanhão. E eu não fui para a Garanhão, depois, né? Aí... E foi um monte. Olha, é esses tubetes, que chama, sei lá como é que chama, tubetezinho. Aí eu comprei eles na cor da tampa verde para combinar um pouquinho. Ó, é um tubetezinho que aqui você coloca balinha, jujuba, alguma coisinha assim. Aí eu comprei estas balinhas de aninha e aninha, para colocar neles. Aí colocar na mesa como... Tanto como a decoraçãozinha, né, lá na parte dos docinhos, quanto para dar também as crianças para levar para casa como lembrancinha. É ótimo. E depois dá para a gente aproveitar, minha gente. Quando for fazer uma viagem, bota shampoo, shampoo, creme de corpo, já serve tudo. Aproveita, minha gente. Eu mesmo gosto de aproveitar tudo. Ainda mais coisa assim, de embalagem. Aí eu comprei na internet, ó, para usar. Eu não lembro nem quantos foi que eu comprei, mas foi bastante. Nem precisava esse monte, eu acho. Só uns 20 dava certo. A minha base de criança, mais ou menos, no máximo, juntando tudo, é umas 20, eu acho. sim, e esse daqui, ó, foi outra lembrancinha que eu comprei também. Como não deu para eu fazer muita coisa assim, personalizada e tudo, né, aí, eu vi algumas coisinhas na internet, como aquele cofrinho, mandei, comprei por lá. E esse daqui também, que já serve como uma lembrancinha para as crianças. Aí eu vou colocar lá nos pacotinhos. Eu fico ouvindo o Léo ainda chorando. Olha, minha gente, é várias coisinhas aqui dentro, eu vou tirar só um para vocês verem. É uma caixinha com um joguinho de memória, tipo, tá vendo, ó, memória da selva. Eu comprei nesse teminha da selva por conta do Léo, né, aí fica, tipo, tudo a ver. com o aniversário de Leônidas. Aí vem uma tabelinha assim, ó, que a criança vai tirar, né, ó. Vem uma tabelinha aqui com várias imagens, aí ela vai, tipo, desfazer tudinho aqui e brincar o joguinho de memória. Adorei. Adorei. vou depois tirar um até para a Leônidas para brincar com ele, ó. Essas coisinhas, assim, bem interativas, eu adoro, assim, principalmente para você brincar com o seu filho, né, para incentivá-lo. Achei o máximo e fica como uma lembrancinha, bem, bem mimosa. E é isso, minha gente, quando for chegando aí no dia que eu for organizando tudo, vou compartilhar com vocês e com a graça de Deus vai dar tudo certo para a gente fazer a festinha dele e ele aproveitar bastante como eu sempre quis, né, que acontecesse, fazer e ele aproveitar. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tô bem, boa de sono. Que vou organizando aqui essas coisas antes que ele acorde e é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.